Fala galera que assistiu meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo perfeito para a prática do esporte Não consegui dar o iniciado do vídeo lá em casa, porque os caras, como? Precoce, Sérgio Precoce Me deixaram de pista, então eu tive que ir de metrô, encontrar eles aqui no Botafogo Precoce? Calma aí não, tem que falar agora, tem que falar Chegaria seis e meia no aeroporto do Galeão, e olha que horas são agora? São seis horas Sete e sete, o amigo deve estar lá já, tomou cafezinho, tá bem por aqui, só Caraca, irmão Enfim, mano, os caras me deixaram vir de metrô, estamos agora a buscar o Simão, pra quem não conhece ele, vai conhecer agora Conhecer daqui a pouco, ainda mais uma olhada galera que é escrita aí, conhece o Simão, nossa parceira aí, alemão Bora lá, é Stuttgart, né? Vambora E vai passar um mês aí, voltou aqui pro Brasil, e é isso, estamos lá buscar ele agora Ele vai fazer uma surpresa lá pra Luísa, lá em Itaipuçu e alguma rapaziada Vamos que vamos, acompanha aí, que daqui a pouco a gente encontra ele lá no aeroporto Vamos achar o Simão, vamos ver se a gente acha aí, chegamos já aqui no Galeão Só que o Lerdão, acho que ele foi lá pra baixo, ó Tô falando que só quem acompanha lá no Instagram, já vai ficar de cara com a foto que eu vou fazer aqui com ele Vou fazer tipo um spoilerzinho, só que eu vou botar com as malas Pra galera achar que eu que tô indo viajar, tá ligado? Aí eu vou botar lá, sendo que a gente tá vindo buscar o Simão Vai tirar uma foto com ele ali dentro Tem que achar ele agora, vem aí no telefone Que o Samuel não pode ficar muito parado aqui, tá ligado? Não tô mal, ele parado, ele falou que ele tava aqui A gente vai ter que achar ele rapidão Tá querendo tá lá embaixo, não? Vem aí no telefone, se não dá pra ver Tá no de baixo? Não, pra cá, ele voltou Ele tá no de baixo, entendeu? Ele tá no de baixo, vou fazer o retorno Não, não Vou fazer o retorno, cara, tá no de baixo Tá tentando achar o Simão aqui, relou pra ele Ah, se perdiu Achou? Vou pegar esse aí, eu vou agora, parceiro Vou pegar esse aí, eu vou do jeito agora Olha ele lá, ó Tá no de baixo Muito bravo E aí, cara Obrigado Ó, bota aí, bota aí, bota aí pra rapaziada vir Caralho, gringo Valeu o Playboy Põe aí, Playboy Vê se vai dar, que é GG Obrigado Vê que vai dar e tudo Vê que vai dar e tudo A gente vai ter que trocar Olha lá a frasezinha que ele escolheu Vê que dá, vê se dá Esse beagem foi muito longa Pô, cara, vai tirar uma foto Tirar aqui pra ele baixar Põe por cima Põe por cima Vai que o Samuel tá chamando Vai, põe por cima Põe por cima dessa Aê, moleque Manda o Serra tirar a foto nossa Botou errado Olha lá, vamos pedir pro Serra tirar a foto Até mais, Brasil Eu falo pra vocês, assim Pegarem lá no Instagram Se você não tá lá no Instagram Não vai ver essas fake news Até mais, Brasil Rapaz, cara, a gente parou aqui Pra abastecer, tá ligado? Só que dá pão de queijo e café de graça, mano O cara quer comer mais De graça A gente pegou o Simão lá no aeroporto do Galeão Sendo que foi pro muito corrido Pra o Samuel não tomar multa, tá ligado? A gente foi corrido a uma correria Pegou ele Mas a Matriz tá lá pra abastecer E vamos lá na Luiz agora Pra fazer a surpresa lá pra ela E quem acompanha lá no Instagram, mano Vai ver a fake news Que a gente vai fazer lá Eu vou postar uma foto Pedindo que eu tô indo viajar Então, Paulo Se inscreve lá, mano No canal Aceita lá no Instagram Vai lá, mano Seja, você vai acompanhar tudo Aí, ó Alemanha Aí, ô Faz tudo, hein Pode pegar um pão de queijo e um café de graça Boa noite, onde que pega o... Tá abastecendo Valeu, irmão Obrigado Valeu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Escaça Escaça Venhando aqui E você que vai assistir o vídeo depois A gente tá planejando aqui Como que a gente vai enxergar nessa casa Fala, senhor, fala Eu? Eu vou falar Sim, eu vou falar O que você vai falar? Caraca, moleque Caraca, moleque Tá enxergar isso Tá enxergar isso Quantos anos? 20 a mais 24 horas 40 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 27 28 27 28 28 28 31 31 32 33 32 33 34 33 34 34 Meu Deus! Meu Deus! Ele já falou, caralho, Tafioca, que saco de uma vida! Eu não tenho medo! Oh my God! Surpresa! 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 Manda um beijo pros inscritos! Quero comer, eu tô com fome! Vamos comer? Simão veio lá da Alemanha, fala! Tá comendo caixotes! Júlia tá comendo, divulgando firme caixotes! Top demais mesmo, galera! Chegamos aí! Pode ir ali, mano! Só fico vendo nos stories dela! Ela mostrou essa parada aqui das crianças! Ela divulgou, mano! Só fico vendo nos stories dela! Núculas aqui brincando e tal! É isso aí, mano! Espaço maneiro demais! Vai experimentar aí, ó! Espaço maneiro! Simão vai experimentar a primeira vez ali também, galera! Primeira vez! Vamos que vamos! Dá um salve aí, mano! Dá um salve aí, mano! Valeu salve, rapaz! Até comendo caixote! Isso aí! Vamos que vai! Cala aí, mano! Olha só! Tá vendo o nome aí, cara! Vai ter em Tiago! Será que é? Hummm! Ei! Você gostou! Caraca, pediu coca! Pediu coca? Não! 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 É! Não consegui finalizar o vídeo antes! Vou finalizar agora! Então vou resumir rápido aqui! Porque o vídeo deve ter ficado muito longo! O Simão é um amigo nosso! Alemão! Ele mora lá em Stuttgart! Eu acho! O cigarro é o nome da cidade dele! Lá em... Na Alemanha! Ele veio já pro Brasil! Acho que duas vezes! Olha! Eu tô dormindo! Já veio pro Brasil! Acho que duas vezes! E ele conseguiu vir agora! Pra ficar um mês aqui no Brasil! Sendo que ele só pode ficar um mês! Mas depois não consegue voltar pra Alemanha! Então a gente foi lá! Buscou ele no aeroporto! Ele quis fazer a surpresa pra Luisa! Que é a amiga nossa! É lá de Teipuassu! Então foi isso! A gente buscou ele lá no aeroporto! Foi a surpresa e tal! E ele vai ficar uma semana lá em Teipuassu! E depois ele vem aqui pro Vidigal! Porque correria do trampo, caralho! Tanto como ficar lá em Teipuassu! Eu tô aqui a geral trabalho! Então é isso! Chegamos morto! É... Domingos! E... Samuel agora correu pra Leipuassu! Então é isso! A amiga Calique! Fazer o surfezinho agora! Ataquei umas filhas! Improvisar aquilo aqui! Faz as pranchadinhas tudo! Lá em Brumarino! Na guardaria! Pra improvisar e fazer o surfe! Deixa o like! Fez essa brincadeira aí! Postei lá no Instagram! Fizendo que ia meter o pé também! Tá ligado? Mentei lá! Postei aí! Silso! Brasil! Te matei logo no Brasil! Então aqui acompanha o Instagram! Tudo vai ver essa brincadeira! Então vamos embora! É isso! Então vamos juntos! Fazer o surfe! Depois... Puxar pro trão! Daqui a pouco daí! Bela da camiseta! Dá o sauna! Puxar por aí! No dia! Que água atrapada! É isso galera! Vamos aqui igual meu! Nós falamos! Então... Vou fazer várias tags com o Simão! Então acompanha aqui! Depois desse vídeo! Vai vir vários! Eu tô preparando várias tags com ele! Provar suco! Tipo... Gires do Brasil! Mano! Deixa nos comentários aí! Que eu vou fazer vários vídeos com animóis! Vários vídeos com grupo! É nóis! Até o próximo vídeo! Tchau!